Como curar a diástase sem cirurgia? Oi, oi! Eu sou a Gisele Monteiro, especialista em recuperar a diástase e a flacidez abdominal sem cirurgia. Exatamente por isso que eu preparei esse vídeo hoje, para te explicar como é possível você curar essa diástase, você recuperar totalmente a sua barriga sem precisar passar por uma cirurgia. Eu sei que a primeira coisa que você pode estar pensando, mas Gisele, diástase tem cura sem cirurgia? Essa minha barriga tem cura sem cirurgia? Eu fui no médico, ele me falou que não tinha jeito, que eu precisaria passar pela tal abdominoplastia. Pois bem, meu bem, olha só, que médico que você foi? Normalmente, as mulheres me contam o seguinte, ah, eu fui no cirurgião plástico e ele me falou que não tinha jeito, só com cirurgia. Então, vamos analisar o seguinte, qual médico que você foi? Cirurgião plástico, cirurgião, cirurgia. Quer dizer, a única forma que um cirurgião plástico tem de te curar, tem de tratar você, é através da cirurgia. Esse tipo de especialidade, esse médico, ele cuida da sua saúde através da cirurgia. Então, ele não entende de exercícios, ele não sabe que é possível outro caminho. E, aliás, muitas vezes as mulheres chegam até ele praticando exercícios errados. Então, na cabeça dele, ele vai dizer, realmente exercícios não funcionam. Mas ele também não sabe que existem exercícios especializados e que já existem profissionais como eu, totalmente especializados nessa recuperação do seu corpo sem cirurgia. Percebe? Então, eu estou te dizendo que é possível sim dar uma olhada nesses resultados das minhas alunas. Então, eu vou te esclarecer por que que tem cura. A diástase é uma lesão que aconteceu por causa de uma desorganização do seu corpo. E porque, é claro, seu bebezinho cresceu e empurrou a sua barriga, mas esses músculos não aguentaram essa pressão que esse bebezinho fez e, infelizmente, rasgaram, romperam, dando-se a tal diástase. Junto com a diástase, acontece também a tal flacidez abdominal. Fica aquela pele caída, pele solta, pele flácida, barriga inchada. Então, para você recuperar tudo isso, nós precisamos de algo que faça esse caminho inverso da gravidez. Nós precisamos recolher os seus músculos e fortalecer. A principal causa da diástase acontecer é a fraqueza abdominal e a desorganização de todo o corpo em três pilares. Períneo, postura e barriga. Então, para você ter uma recuperação do seu corpo, da sua barriga e uma reversão da diástase, você precisa tratar esses três pontos. Postura, períneo e barriga. Agora, quer ver a coisa mais louca que existe? O médico vai lá e fala que você só vai ter jeito com cirurgia. Ele vai lá, ele costura os seus músculos, ele puxa a sua pele. Mas a cirurgia vai fortalecer o seu músculo abdominal? Não. A cirurgia vai reorganizar a sua postura? Não. A cirurgia vai recuperar a força do seu períneo? Não. Então, eu sempre brinco que isso é tapar o sol com a peneira, né? Você foi lá, por fora você pode até estar bonita, com a pele esticada, puxada, mas por dentro os seus músculos continuam fracos. E você pode, inclusive, voltar a sofrer da diástase com o exercício mais intenso, na nova gravidez, porque os seus músculos não estão fortalecidos e preparados para enfrentar esse dia a dia de esforço ou uma nova gravidez. Você pode pensar, não, Gisele, tudo bem, faz sentido o que você está falando, mas como assim esse músculo rasgado, rompido, vai cicatrizar, vai colar de novo? Pois é, o meu método, com alguns exercícios bem focados e repetidos sistematicamente, parece que passa uma cola, gente. Faz esses músculos, ó, gludarem, regenerarem. Esse tecido lesionado, ele vai regenerar, ele vai cicatrizar. E aí, também, esses exercícios de fortalecimento recolhem a sua barriga, colocando ela no lugar. O meu método trabalha com três pilares, postura, barriga e períneo. E repetindo essa estrutura de exercícios, essa organização de exercícios, nós vamos promovendo a regeneração desse tecido que foi lesionado. Dá uma olhada aqui nesses resultados. Olha, antes a mão afundava, mostrando aqui que esse tecido está rasgado e rompido. Mas depois de todo o tratamento com o meu método, o que aconteceu? Esse tecido, ó, colou. Eu vou passar aqui vários resultados pra você ver que não aconteceu só com uma aluna, não. Milhares de alunas estão recuperando a barriga e revertendo essa diástase sem cirurgia. Então, você percebeu, com o método certo, com os exercícios especializados, específicos pra tratar a diástase, é possível totalmente você recuperar essa diástase e junto a flacidez abdominal também recuperar. É exatamente por isso que eu sou especialista em recuperar a diástase e a flacidez abdominal. A pele, ela tem um poder de recuperar, de voltar pro lugar, quando esses músculos voltam pro lugar. Então, esses músculos vão puxando a pele e ela também vai sendo tratada durante todo o processo de recuperação. É algo realmente incrível o poder que o nosso corpo tem de ser tratado, restaurado, através dos exercícios físicos. Então, agora, sabe o que eu quero que você faça? Vamos ajudar a espalhar pros quatro cantos do mundo, pras mulheres, que existe uma forma de recuperar a barriga, de curar a diástase, de tratar a flacidez abdominal sem cirurgia. As mulheres precisam saber. E eu estou te convidando pra se juntar comigo na minha missão de esclarecer às mulheres que é possível, sim, recuperar o corpo e a barriga sem cirurgia plástica. É incrível, nós vamos mudar a autoestima das mulheres, vamos mudar gerações, porque a sua filha não vai mais sofrer com isso e a sua neta também. Nós vamos impactar o mundo e as mulheres com essa informação, que durante muitos anos foi totalmente desconhecida. Então, se você quer entender mais como isso é possível e quer também experimentar no seu corpo, você vai clicar no link que está aqui abaixo desse descritivo. Vem conhecer o meu programa, vem ver os resultados incríveis das minhas alunas. É possível, sim. E você pode começar hoje, sabia? Então, clica aqui embaixo e vem. Música